Começa agora o nosso Bingão do Luscão. E de quem mais? Quem tá aí na linha? Alô, Lucas! Sandra, você está aí? Estou aqui, diretamente da sua sala, para narrar o Jogão do Luscão. Foi isso que você falou? Ah, não! Foi o Bingão do Luscão. É que a ligação não tá muito boa. Você pode confirmar? É isso mesmo. É o Bingão do Luscão. Caraca, moleque! E é o seguinte, como é que vai funcionar isso? Vamos explicar pra eles. A gente tem essa cartelinha aqui, ó. Vocês estão vendo. Jogadores com 5 estrelas de dribles, overall 85+, brasileiro, argentino, português e tots. Nós vamos fazer pack opening simultâneo, juntos. E a gente vai tentar conseguir jogadores com essas características. Não sei se a gente vai conseguir cumprir toda a cartelinha, mas a gente vai tentar. Não é mesmo? Sim, nós tentaremos, tentaremos conseguir as cartelinhas. Sanji, o negócio é agora. Cara, você tem alguns segundos para brilhar e fazer aquela divulgação perfeita. Vai, manda bala. Não sei se vocês sabem, mas eu e o Lucas começamos um canal novo. O nome ainda é secreto. Mas, se você se inscrever no canal, o link tá na descrição. E também tá nos comentários. Você pode ser um dos primeiros inscritos do nosso canal secreto. Que ainda não tem vídeo, mas vai ter. Vamos pro Bingão? Bingão do Luscão! Então, galerinha, vamos lá. Vamos começar. Eu e a Sanji vamos abrir aqui ao mesmo tempo. Só que tem um probleminha pra esse vídeo. Não tem pacotes especiais no momento que a gente tá gravando, infelizmente. Então, o melhor pacote que a gente tem no momento dentro do FIFA, do Ultimate Team, é o pacote ouro prêmio. Tá preparada? Yes! Então vamos. No 3? 2! 1! 3 e... Já! Já! Ai, ai, ai. Precisamos completar essa cartelinha. Mano, seria muito mágico se viesse um Totson, mas vai ser difícil, porque esses pacotes são meio bosta, né? São completamente bosta. Opa! Eu acho que eu consegui uma coisa aqui boa, Sandra. A música é massa, né, Lucas? Mano, eu consegui umas peliqueta 84. Quem que veio pra ti? Veio de maio. Mas a gente tá em junho, né? 77. Nossa, tá. Que país ele é? França. Putz, então vamos ver se ele tem 5 estrelas de drible. Fintas, ele tem 2 fintas. O meu também tem 2 fintas. Bom, não conseguimos ninguém na cartela dessa primeira tentativa. Triste. Tá preparada pra abrir o segundo? Sim. Ok, eu vou abrir agora um pacote ouro jumbo que eu tenho sobrando aqui. É um pouquinho melhor. Talvez ele traga alguma sorte. Eu continuo no prêmio? Vai no prêmio. É o melhor que tu tem aí. Tá bom. 1. Ó. 2. 3. E vai. Torça o dedo, Sandra. Faz alguma coisa pra dar certo. Tô orando, tô orando. Pra gente fazer o bingo. É o bingão do Luscão. Ih, meu foi fraco. Hum. Ih, Bastos. Meu Deus do céu. E o teu? É o meu farmácia. Eu fui pro campo. Tirei o 83. É que a música tá alta. Meu Deus, o que aconteceu? O que que tá acontecendo nesse bingo, mano? É que a música tá alta. Eu tirei o Company. Company. Bom jogador. Mas não tá na nossa cartelinha. Ele não deve ter finta 5 estrelas. Então, nada ainda, Sandra. Ok, vamos lá. 1, 2, 3 e... Bora. Bora, dona EA. Vamos conseguir fechar algum objetivo aqui na nossa cartelinha, mano. Não apareceu brasileiro, argentino. Ah, foi péssimo aqui. Meu Deus do céu, Sandra. Calma, o meu tá abrindo ainda, Luca. E o seu sempre abre primeiro que o meu. Calma. Mano. Tirei o... Que é o Rush. Hã? Que é o Rush. Que é o Rush. Que é o Rush. É brasileiro? Não. Não. Argentino ou português? Não, não. Não tem o overall 85 pra mais, né? Não, não. Vê se ele tem 5 estrelas de fintas. Tem 3. 3 estrelas de fintas. É, tá difícil. Será que a gente não vai conseguir completar nenhum objetivo da nossa cartelinha, mano? Vamos lá, agora vai vir, Sandra. 1, 2, 3 e... Abre. Já é a quarta tentativa. A gente não conseguiu nada ainda, mano. Nenhum objetivo da nossa cartelinha do bingo. Tô nervosa. Tô dura pra pular por aqui. Ai, ai, ai. Hum... Eu vou chorar, tá horrível. Tá horrível. Tá horrível, tá horrível. O meu vem um cambaiê. Cambaiê. Cara, o meu vem um alemão. Vamos lá, deixa eu ver se tem algum aqui. Ele tem 3 estrelas de fintas, mano. E também não é do nosso objetivo. Que pena. É, a gente sabe que os pacotes são fracos. Mas vocês estão vendo aqui, ó. Não tem outro pacote pra comprar, mano. Infelizmente. Então, tá sendo o umbigo da depressão. Mas... Vamos ver se a gente consegue. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Time Batatinha. Agora vai, hein. Time Batatinha. Time Batatinha. Time Batatinha. Ah, 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 ah. Será que vai? Vamos. Agora vai. 1, 2, 3 e... Foi. Mano, com a música da Batatinha... Tem que dar certo. Alguma coisa vai vir agora, Sandra. O meu foi muito ruim. Deixa eu ver o meu. Tá péssimo. Opa. O jogador é bom. Mas... Nada ainda pro nosso objetivo. Cara, eu tirei um James aqui. Mas ele é do País de Gales. Opa, consegui, consegui. Consegui um da nossa cartelinha. O quê? Finta? Eu tirei isso. O Odgar, ele tem 5 estrelas de fintas. Risca aí. Mano, tá horrível, gente, pra fazer the pack open. Olha o bingo, chegou. Acho que eu fiz besteira. Aproveitando que a Sandra fez besteira, você se inscreva no nosso novo canal, ok? Nossa meta era 20 mil, mas você já deve ter passado. Então, daqui a pouco vai ter vídeo novo. Mas vai se inscrevendo. O link tá aqui na descrição. Tá pronta? Estou pronta. Posso clicar? Pode clicar. Vamos lá. Vamos tentar arriscar mais um aqui na nossa cartelinha, mano. Eu vou de pacote ouro prêmio de jogadores. Solta a braba aí. Já abri aqui, mano. E meu foi ruim. Putz, mano. Calma, calma. Não criamos pano, Niko. Meu pode ser bom. Confia. Confia, galera. Confia, galera. Calma. Calma. De Bahia de Munique, hein. Opa. 84, hein. Ai, quase consegui. Javi Martinez. Ah, boa. Quase consegui 85, mano. O nosso objetivo ali é 85. 84. Bateu na trave. Vou soltar a braba aqui, ó. Um, dois, três e... Apertei. Bora, eu quero gritar bingo aqui, mano. Eu quero gritar bingo, velho. Por favor. Por favor. Galera, deixa esse lingado no like pra dar sorte. Tá tenso. Vamos. Vamos. Oh, oh. Ah, não, mano. Portugal. Portugal. Boa. Portugal, galera. Bingo, bingo, bingo. Não, falta pouco. Falta ainda, falta ainda, falta ainda. Boa, mano. Consegui mais um. Quem é o cara? Antunes. Boa, boa. Peraí, peraí, peraí. Eu consegui um português também aqui no meu pacote, mas não foi o principal jogador. A gente só tá contando aqui o principal, entendeu? Ele tem quatro de fintas, é de Portugal, o nome dele é Antunes e ele é overall de 80. Boa, lindo, é nice. Então mais um completo. Fechou. Jumbo, vamos lá, hein? Um, dois, três e... Dois, três e... Ah, please. Vamos, Iezinho. Brasilzinho, Brasilzinho. Brasil inteiro esperando agora um totes. Brasilzinho, Brasilzinho, Brasilzinho. Vem, 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 vem. É Brasil? Não, tô torcendo, vamos torcer. Hum, Alemanha. Argentino! Bingo! Ah, não. Argentino é bingo mais um. Nossa cartelinha tá sendo riscadinha. Ih, vem o brasileiro também, só que não é principal. Eu falei pra vocês que era só principal. Então, João Pedro, desculpa, mano. Mas o masquerano brabo apareceu aqui. Eu vou arriscar aqui, mano. Dona Sanderlandeira. Ué? Conseguimos já três objetivos. Um jogador com cinco estrelas de fintas. Conseguimos um português e um argentino. Qual será o próximo que a gente vai conseguir? Um jogador de over a 85, um brasileiro ou um totes? Eu posso pegar o pacote PCT, prêmio de recompensa, jogador por empréstimo. Fiquei no vácuo, tuta. Vou pegar o pacote de ouro raro. Mano, de novo, eu fiz uma pergunta pra ti. Eu não sei que pergunta você fez. Eu perguntei pra ti qual que é o próximo que a gente vai conseguir. 85, brasileiro ou totes? Brasil, Brasil. Brasil? Ah, tá. Agora, nossa, depois de três anos saí do vácuo, galera. Nossa, eu tô mais aliviado agora. Não, é porque eu tava focado aqui, o negócio aqui. Tá. Ok. Pacote ouro raro, vou abrir aí. Eu acho que vai vir um brazuquinha, hein? Esse é péssimo, mano. Esse é péssimo. Um, dois, três e... Abrir. Bora, brazuquinha seria maravilhoso, mano. Mano, eu sei que totes é difícil esse pacote. Vai se aparecer, vai ser muito bom. Não? Não. Sabinier. Nossa, o meu foi... Tirei o Isaac, mas não é Isaac brasileiro não, da Suécia. Poxa vida. Vai, mais um. Um, dois, três e... Vamos, simbora. Time Batatinha, é agora. Time Lusquinhas, é agora. Vamos conseguir mais um objetivo na nossa carta. Nossa, o meu foi no lixo total. Nossa, meu Deus, cara. Nossa, pra que isso? Tô pronta quando você estiver pronta. Tô pronta quando você estiver pronta. Tô pronta, eu vou clicar agora. Vai. Cliquei. Pum. Vamos. Brasil, 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 Brasil. Vem, 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 vem. Vai vir, vai vir. Vem, 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 vem. Tô pronta um pouquinho. U. Não, nem tanto. Tá azul. Lucas, tá azul. É Tots. Tirei Tots. Tirei Tots de Portugal. Mentira. Mas não é bom, não. Não deve ser Tots. É azul. Tem 78 de over. O nome dele é José Sá. E é de Portugal, mas o visú dele é massa. É azulzinho. É, deve ser da Champions, não é Tots, não. Ah, que pena. Cara, a gente não conseguiu uma cartinha ainda de 85 pra cima. Preciso ver a situação. Tá triste. Tá triste, mas é o bingo. FIFA bingo. Vai melhorar. E quando sair um novo evento do FIFA, que tá pra sair, a gente vai fazer e vai ter cartinhas melhores. Vamos lá. Apertei. E mais uma. Vamos. Sandy, eu tô sentindo que agora a gente vai conseguir mais um objetivo. Eu não sei. Eu tô muito... Vai, prepara o bingo. Tô perdendo já a confiança, já. Prepara o bingo. Ah, e a Argentina, de novo o Masquerana, tá de sacanagem. Já tiramos esse cara hoje, mano. Uno, duno, treze, vamos. Vamos. Simbora. Vamos lá. Iê, 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 Iê. Você é minha amiga. Nós somos amigas. Vamos lá, vamos lá. Iê, Iê. Opa. O quê? Brasil? Não, mas vai... Ai, não. Eu acho que ele tem 84 só. Caralho. 86. Boa, pianite. Conseguimos mais um objetivo, Sandrinha. Bingo. Ô, Lucas, eu tirei... Bingo. Lucas, eu tirei o bericha. Bericha. Ele tem quanto de overall? 70. E alguma coisa. Meu Deus. Que lixo, Sandra. Ele é de Kosovo. Mano, eu tirei o pianite. Vou ver quanto é que tá valendo o pianite aqui, ó. Vamos lá. Só pra dar uma olhadinha rapidinho. Pianite. Mano, tá valendo uma graninha boa. Vou botar pra vender aqui. E é isso. Quem diria que a gente tá sofrendo pra tirar um brazuca, hein? Pois é. Eu já tirei o brasileiro, mas eu falei pra vocês que tem que ser a cartinha principal do pacote. Tá. Então só falta o Brasil pra gente fazer bingo? É, e o totes também. Mas o totes vai ser impossível, eu acho. Porque vocês tão vendo que só tem esse pacote aqui. Mas se a gente conseguir o brasileiro, a gente faz o nosso bingo. Já que os totes a gente desconsidera. Tá, então eu vou tirar o brasileiro agora. Agora, Sandra. Só vem, Brasil. Só vem. Fui, fui. Mandei a braba aqui. Eu lancei a braba. Vamos. Ah, não, cara. Vem, vem, vem. Ai, consegui. Me tira. Tengo, Sandra. Caraca, a maioria bom vem do seu. Andres Pereira, brasileiro. Fechamos, mano. Eu tirei o Pablo Saraibia. Ah, é bonzinho. Ele é bom. Tem 83? 83. Caraca, mano. Conseguimos, Sandra. Cara, eu tô muito aliviado. Fizemos o bingo. Bingo do Fifão, do Luscão. Infelizmente, só vai faltar o Tots. Porém, quando a gente tiver pacotes melhores, a gente tenta caçar de novo aqui no bingo. Pode ser? Pode ser, Lucas. Pode ser. E a gente fica, assim, não sei o que falar. A gente fica no aguardo pros comentários desse vídeo. Se eles gostaram do Bingão do Luscão e querem que a gente volte com essa ideia. E se eles querem que a gente volte com o Bingão do Luscão... Quais são as coisas que tem que ter no bingo? Boa, mandou bem. Eu acho que sem o ácido Tots é melhor a gente tirar, hein? Que é muito impossível. Bom, galera. Então o vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Vocês notaram que eu estou com outra camiseta do nada. É porque o finalzinho do vídeo, do outro vídeo, ele deu um problema. Então eu tive que gravar um final improvisado aqui rapidinho, só pra me despedir de vocês. Agradecer a todo mundo que assistiu. E se você já tem alguma ideia de características da nossa cartelinha do Bingão... Comenta aqui que aí a gente faz outro fifão do Luscão. Na verdade é Bingão do Luscão. Eu já nem lembro mais o nome. Enfim, comenta como é que deve ser a próxima cartelinha. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like. E essa é a semana especial da Sanji. Então vamos ter vários vídeos com ela aqui no canal. Valeu, tamo junto e fui.